Olá, Coisa Boa! Está mais uma vez aqui com você, contando mais uma história aqui no Sua... Você no Cinema. E hoje nós vamos conversar com um empresário, né, que também é empresário artístico, empresário do ramo cultural e que tem uma marca, né, a gente vai falar sobre um trabalho que ele faz que tem uma marca assim, que é um pouquinho só, só um pouquinho diferente. É o primeiro jacaré azul que eu já vi na minha vida e que tem uma história, e a gente vai conhecer um pouco dessa história agora, que é o bloco do jacaré lá de Moreno, né? Nós vamos conversar agora com o Felipe França, produtor musical, produtor artístico, que tem nos últimos quatro anos conduzido aí a produção do bloco do jacaré, mas que ele já tem uma longa história, né, Felipe? Primeiramente, agradecer o convite. É verdade, quatro anos estou no bloco do jacaré na cidade de Moreno, mas na verdade, há mais uns dez anos que eu já venho vendendo atrações para o bloco, após ver o convite participar do bloco, e aí eu estou conduzindo agora o bloco, né? Ah, você já estava, de certa forma, já estava envolvido lá, né? Tem dez anos que eu venho já vendendo atrações já para o bloco jacaré, aí o diretor do bloco jacaré no tempo era Fabinho, me convidou para participar junto com ele, agora ele saiu do bloco e está na minha diretoria. Mas o bloco mesmo já tem quanto tempo? 23 anos. 23 anos, tem história, tem? Tem história. Você conhece a história ou não? A história foi que o ex-prefeito da cidade de Moreno, o número dele é 15, e 15 no jogo do bicho é jacaré. Então ele fez um bloco pelo nome dele, foi nesse tipo assim, foi o número do jogo do bicho, número 15, bloco jacaré. E aí o prefeito passou e o jacaré ficou? O prefeito passou, mas assim, é nosso parceiro, nosso amigo, faz parte da diretoria também, o ex-prefeito Edival Bernardo, nosso amigo, nosso amigo. Sim, então, mas o jacaré continuou lá e agora ficou azul. Ficou azul agora o jacaré, eu fico mais alegre, eu fico mais animado o jacaré agora. Ficou bonito. Ficou diferente. Ficou bonito. Me conta uma coisa, é... Carnaval 2024, né, o bloco do jacaré, além do visual, né, que trouxe essa nova roupagem, o que é que tem de bom, de novidade, de bacana pra 2024? Na modesta parte, o bloco jacaré esse ano, não tenho dúvida, que é o maior bloco da cidade de Moreno, não só de Moreno, como região. Antes era um trio, esse ano são três trio carreira, são três atrações, Marreta e Planeta, que é André Marreta agora no caso, André Marreta, Sai de Bamba, Felipe Farra, e ainda tem a Taizinha que vai finalizar o evento. Lembra as datas exatas ou não? Dia 12, são os três trios no mesmo momento, na mesma ordem. Vai ser um dia, tá, ok, bacana. E aí, qual a média de público que você espera esse ano? Esse ano a gente conta mais de 20 mil pessoas, média de 20 mil. E aí tudo bem bacaninha, organizado, segurança, tudo saiu? Segurança, bombeiro civil, os trios são todos legalizados, tudo organizadinho, documentado. Brinque idoso, criança, todo mundo faz parte da festa. Tudo organizado. E o melhor é que esse ano também não vamos vender abadá. Esse ano não vamos vender abadá, o abadá vai ser trocado por alimento, 13 quilos de alimento, você pega o abadá. Esse alimento a gente vai doar para a instituição do município. Então, quem quiser, tá padronizado, 13 quilos de alimento, procura lá, tem bacana. É isso aí, 13 quilos de alimento e pega o abadá. Tá, show de bola. Durante esses quatro anos, você, eu acredito que você tentou, né, dar a sua, trazer uma identidade, deixar a sua marca no bloco do jacaré. O que é que você acredita que deixou? Na verdade, a minha identidade mesmo veio esse ano, né? Tá. E um dos diretores, o nosso amigo Alexandre, quando ele me chamou para fazer o evento, aí ele falou, vamos fazer diferente. Eu disse, então vamos fazer dois trilhos. Ele falou, dois trilhos todo mundo faz. Então vamos fazer três. Aí, tá, três trilhos elétricos agora aí. A cor também, foi uma ideia dele também, de trocar também a cor. A Alexandre é danada. Ficou muito bom, muito bom. Ele teve essa ideia e ficou legal. Ficou, ficou bom. A ideia foi dele, a verdade é essa. Foi, né? A troca do jacaré foi dele. Como que é o arroba lá, quem quiser conhecer? É bloco do jacaré moreno? Bloco do jacaré moreno. Beleza, aí já vê o visual novo, já vê tudo, vê a programação, vê tudo lá. Felipe, não só com essa produção, né? Você estava falando que já faz dez anos participando do blog de jacaré, mas não só com essa produção, mas você faz também várias outras, né? Fazemos evento prefeitura também, né? Tem carnaval, São João, Padroeira, eu faço a cidade de Pombos, fiz agora de Garaçu, eu já fiz Moreno, Primavera, Maragia, Escada. A gente faz uns eventos da cidade. Tem bem, bem, bastante história. E lá de Moreno, quem é de Moreno, já curte, já conhece tudo, mas quem não é de Moreno, como é que faz para também ter acesso a isso? Essa semana a gente vai anunciar os pontos de venda, na verdade da troca do abadá, né? Da troca. Vai pegar o... Primeiro é uma senha, é um ingresso, você pega os alimentos, pega o ingresso, e em seguida troca pelo abadá. Enquanto vai aproximar o evento, ele troca pelo abadá. No bloco do Jacaré, quais são os maiores desafios que você tem, né? Quando você pensa, tipo, na atração, e Alexandre mesmo, acho que é o cara que está sempre trazendo novas ideias e tal. Quais são os seus maiores desafios para deixar aquilo tudo redondinho? O maior desafio do evento é custear ele, sem ter... A gente não tem a prefeitura no caso, né? A gente custeia ele todo com um recurso de patrocinadores, entendeu? Esse é o maior desafio, é conseguir custear o evento com patrocinadores. Porque o nosso evento, como é que a gente não vem do abadá, a gente não tem fim lucrativo no evento. Nosso evento é feito para o povo. Então a gente tem que conseguir custear o evento todo com patrocinadores. Esse recurso todo vocês vão buscando ali para poder viabilizar. E o que você pretende deixar de marca desse que você está fazendo, já para o próximo ano? Eu quero que, primeiramente, a gente quer que a folia seja com paz, né? Sem briga, sem confusão, como os outros anos nunca teve. Nosso bloco é conhecido como bloco de família. Nosso bloco nunca, tipo assim, não traga atrações primeiro, que traga pessoas que possam arrumar confusão. Então a gente sempre segura isso. Eu penso muito que esse ano, a quantidade de público, por ser três trilhos elétricos, né? A quantidade de público aumente para 20 mil pessoas. Acredito que vai chegar até a passar isso pelo evento. Certamente pega aquele pessoal de Abboatão ali, né, Alexandre? Pega o pessoal de Bonança também, Vitória, né? Vitória, também Pomos também pega. Acho que vai ser legal. Bacana. É. A Alexandre não é uma figura fácil de trabalhar, porque, como eu falei, ele é muito, né, dinâmico, está sempre trazendo coisas novas e tal. Ele está na frente da gente, três trilhos. É, ele é bem acelerado nesse sentido. É bom você ter uma pessoa com essa dinâmica envolvida nos seus projetos? Na verdade, para mim, se torna fácil, porque ele nos passa tranquilidade. Ele vai lá, faça. Não se preocupe não, se derra a gente estar aqui. Então essa tranquilidade que ele nos passa, para mim, pelo menos, é muito bom. Ele está sempre envolvido nos processos. É fácil trabalhar com ele. Ele passa tranquilidade para realizar o evento. Fala de novo. Você falou das atrações de cada trio. Aí, eu, por exemplo, eu particularmente, eu não conheço, eu não sou muito de festa, eu não sou um cara festeiro. Então, de repente, para aquelas pessoas que não conhecem ainda exatamente cada atração. Fala qual é a atração e fala um pouco dela, por favor. Sai de Bamba é da Bahia, Salvador. Tá. André Marreta, também é da Bahia, já é conhecido aqui. Bamba, toca o que? Axé. Axé. Tá. Axé, swingueira. Swingueira, bacana. É, o André Marreta, eu acho que, não acredito que hoje, puxador de trio, a gente fala é quem toca em trio elétrico, né? Eu acho que ele é o fenômeno, ele é o maior que tem hoje, né? André Marreta, também é da Bahia, e toca swingueira, Axé. E vem Filipe Farra. Filipe Farra toca forró, forró estilizado, só que lá toca elétrico, no caso. E a Taizinha toca brega, Taizinha finaliza com brega o evento. Ou seja, bem dentro da nossa... Pegou um pouco de tudo, porque André Marreta é um público mais antigo. Sim. O Sai de Bamba é um público mais jovem, mediano. O Felipe Farra é um público mais elite. E Taizinha é pra todo mundo. E aí ela consegue agradar todo mundo, faz a coisa pra família toda. O brega em Pernambuco realmente domina, né? Não, o brega hoje é um fenômeno. O brega é um fenômeno do Pernambuco hoje. Então ela finaliza, porque... É como se diz, né? Aqui em Pernambuco tudo termina em brega. Repetindo, bloco do jacaré moreno. Isso. Consigo ver toda a programação? A programação, o ponto de troca, o que vai acontecer após o jacaré, o ano todo. O São João possa ser que a gente venha novamente com outro evento. Durante o ano tem outros eventos com o nome jacaré. E lá você vê toda a programação do ano. Eu não sou de festa não, mas eu acho que eu vou ver esse jacaré rodando lá em Moreno esse ano. Eu fiquei animado pra esse negócio. Felipe, seguinte. Antes do bloco do jacaré sair, ou... Não, antes do bloco do jacaré sair, eu acredito que a gente possa ainda trazer outras informações e estar convidando o pessoal pra participar. Seja prazer. Joia. Obrigado, querido. Pessoal, bloco do jacaré moreno, sucesso total. O primeiro jacaré azul, né? Que você já viu. Quanto certeza vai ser bem bacana estar lá. Agradecer ao Felipe. Agradecer a toda a coordenação lá do bloco do jacaré. E na próxima vez que a gente vier conversar sobre o bloco do jacaré, eu quero ver quais são as novidades que o Alexandre vai inventar pra lá. Tá bom? Obrigado, querido. Peço obrigado pelo convite. Espero que tenha mais oportunidade. Antes até do bloco pra trazer novidades, né? Trazer novidades. Beleza. E você fica ligado, porque curte, assina o canal, já ativa lá as notificações, porque sempre que tiver mais uma história pra gente contar aqui de você no cinema, você vai ser notificado pra conferir com a gente. Tá bom? Forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.